Boa noite, eu chamo Annalise, e eu vou perguntar o projeto de Paralel Pires. Paralel Pires é uma iniciativa de desenvolvimento de raciocínio relacionado a crianças, sem uso de equipamentos, que inclusive não são os dados. Bom, eu sou mestre em sistemas coelhados, eu sou professora há 14 anos, hoje eu nasci na Universidade da Cadeira, em Santos, é da Paralel Pires, que é um curso de capacitação de raciocínio, aqui em São Paulo. Nós já temos 10 anos de turismo, nós somos dois sócios, e o de Gabriel. Gabriel é a fonte da inspiração desse projeto. Por que isso? Na verdade, eu tive uma preocupação muito grande por ter somente uma criança em casa, que é uma sobrinha minha, é a única criança da família. e ela, com dois anos de idade, mesmo que a gente possa estar brigando do uso de equipamento, ela constantemente tem filha de celular, a gente sempre não pode, a criança não pode. mas eu acompanho de perto essa usabilidade das crianças de tecnologia e assim, até que ponto isso é válido ou não? Nós estamos no evento de tecnologia. Será que vale a pena essas crianças fazerem o curso de tecnologia tão precocemente? Isso vai apurar raciocínio ou não vai? Vai ser prejudicial, vai ser benéfico ou não? Bom, como eu já falei, eu tenho aqui uma descrição do projeto da Ana Kids, que é um projeto voltado para o ensino da computação, mas sem o uso de equipamentos. Ou seja, as crianças aprendem a explorar raciocínio lógico através de ideias, sem que nenhuma programação seja feita. É estranho a gente estar em um evento de tecnologia e estar dizendo, ó, não coloquem tecnologia para crianças. Mas a gente vai agora ver através de um videozinho rápido. Bom, eu tenho aqui uma pesquisa da ABG, que é a empresa que cuida de segurança, que todo mundo deve conhecer, dizendo que 60% das crianças em 3 e 5 anos de idade conseguem usar jogo de computador, mas apenas 14% são capazes de amarrar os sapatos sozinhos. Então, a gente tem aí um dado importante. Eu vou passar um videozinho aqui, bem rapidinho. Um video de 3 minutos, gente, falando somente sobre a tecnologia. Bem atual. É a tecnologia que está cada vez mais presente na vida das crianças e também dos adolescentes. É isso mesmo, Andrana. E para muitos pais, isso é um dilema aí. Como controlar o uso da tecnologia? O uso exagerado de tablets e celulares na infância e adolescência pode nos imitar a formação de celulares. Nós vamos saber porquê. Por quanto tempo seu filho pode ficar usando um celular? Você deve acompanhar o que ele faz na internet ou é melhor respeitar a privacidade dele? Qual que é a idade certa para dar o primeiro smartphone de presente? A Angela é uma dessas mães cheias de perguntas, ainda sem respostas. Ela faz o que pode para controlar a filha, livre de 11 anos. A menina não tem permissão para usar o Facebook e o Instagram. Ela não utiliza o Facebook porque ainda não está na idade adequada. Ela tem 11 anos de idade. E obviamente que ela utiliza o WhatsApp e interage com os amigos e amigas da escola. Porque isso também é positivo para o próprio desempenho dela como jovem. Por causa de todas essas dúvidas nos pais com relação ao uso da tecnologia, a escola onde a livre estuda promoveu uma palestra com uma psicóloga, a Carla. Ela explica que é preciso que os pais tenham controle. Porque o uso de smartphones e tablets pode atrapalhar na formação do cérebro. É que a tecnologia vicia. E é verdade mesmo, não é a história da carochinha não. Em mais de 8 minutos de uso, o cérebro libera a dopamina, uma substância de prazer. E quanto mais se usa, mais se quer. A gente tem observado que são jovens que utilizam muito tempo, mais acima de 4 horas por dia. E começam a ter atitudes depressivas, desmotivação em outras atividades que não sejam quando eles estão jogando ou interagindo através dos meios da internet. de jogos eletrônicos. Então, é bem importante isso. A gente tem observado e está se tornando um problema de saúde e segurança pública. A escola até lançou uma revista com o nome Educação Digital. Ela é resultado de um grupo de estudos que aconteceu durante todo o ano entre pais e professores. A ideia foi discutir de que maneira introduzir e controlar o uso da tecnologia na vida de crianças e adolescentes. O fato de a gente estar refletindo, a gente pensar no que a gente está fazendo com as nossas crianças, como nós estamos nos educando, é que vai dando essas pistas. Então, aí, a partir da prática, cada um, as famílias são diferentes, né? Mas, a partir dessa reflexão, a gente vê que a gente pode ajudar até a mudança de comportamento também com relação a isso. Estamos de volta no Jornal do Meio Dia para falar de um assunto bem atual. É a tecnologia que está cada vez mais presente na vida das crianças e também dos adolescentes. É isso mesmo. Prontinho. Bom, se você coloca lá no Google como ensinar a lógica de programação para crianças, você vai se debater certamente fora do código, o programa EU, a Alice e os Supergips. Eles falam de lógica de programação e todos eles utilizam aplicativos e soluções tecnológicas para ensinar a lógica de programação. E aí, eu penso, poxa, meu primeiro filho, certamente eu vou ter uma tendência muito forte a direcionar ele para essa área. É óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que buscar uma forma de privar isso. de dizer, ó, ele vai aprender, mas ele vai aprender se ele quiser e na hora certa. Eu não posso fazer porque ele aprenda. E até mesmo ter crianças próximas, como a minha sobrinha que ela se tem, eu vejo... A gente foi pintar em outro dia que não tinha internet. Ela ficou mais chateada por não ler internet do que a família inteira, porque ela pegava o celular do pai e dizia A internet. A menina tem dois anos. Eu disse, meu Deus, não é possível? Então, assim... O que a gente está falando? A gente está falando de lógica de programação através de jogos antigos, de dominó, de quebra-cabeça, de jogo de memória, tudo isso aí utiliza a lógica de programação. A gente está falando sobre isso? Também não. A gente não está falando sobre isso. É óbvio que eu não fui criança na época, na maioria de vocês, mas vocês... Na época que eu fui criança, a gente tinha brincadeiras de pular maraninha, de elástico. Eram brincadeiras super divertidas. E certamente a gente se divertia sem o uso da tecnologia e permitia, sim, uma interação social muito grande que hoje eu vejo que as crianças já não têm isso. E eu sinto muito falta disso. Então, isso embasou esse projeto. Bom, motivação a desenvolver o raciocínio lógico resgatando as brincadeiras antivas. Eu vou mostrar agora, gente, algumas das atividades. Esse projeto eu estou desenvolvendo em conjunto com mais dois professores da área acadêmica. E nós temos uma série de atividades. Eu vou fazer a demonstração de três deles para vocês conhecerem um pouquinho sobre o projeto. Essa atividade é a atividade do capacete educativo que a gente chama. Mas, assim, o objetivo é dividir o problema em pequenos espaços lógicos para que as participantes possam criar uma forma de levar o médico até o seu capacete. Bom, como fazer isso? A gente tem... Qual a linguagem de programação? A gente vai dizer que nós vamos utilizar setas que vão seguir em frente, setas que viram à esquerda com giro de 90 graus, ou setas que viram à direita com giro de 90 graus. Ah, mas isso aí, qualquer um desses aplicativos que você faz usando programação em blocos, faz. Mas é justamente isso. A gente vai fazer isso sem utilizar nenhum tipo de equipamento. E, por exemplo, a linguagem de programação, faz. Bom, quais são os materiais? A gente tem os impressos do boneco, das setinhas direita, esquerda e frente do capacete. Um outro material é a fita adesiva colorida para poder desenhar a matriz. A gente vai desenhar a matriz. Isso aqui, não tenho para simular, mas seriam as fitas coloridas. E aí a gente vai posicionar. No lugar desse boneco apresentando, na verdade isso aí é para uma forma ilustrativa de apresentar para as crianças. A gente vai posicionar uma criança no lugar do boneco. Na posição inicial, onde a fita adesiva vai tirar a palada no chão. E em seguida a gente vai dividir os participantes. A gente vai dividir os participantes aí. Desenvolvedor, ele escreve as discussões antes. Executante, executa o que está escrito pelo desenvolvedor através de ações, que foi designado nas fitas setas e pelo testador. O testador, caso o executante erre o espaço, o testador vai pedir para ele parar e recomeçar. Ou seja, você vai dizer, o programador vai dizer, ó, siga para frente, siga para frente, siga para frente, vinha esquerda, vinha direita. De uma forma que ele consiga localizar o capacete que vai estar na matriz desenhada no chão. E aí o testador vai acompanhando. Se por um acaso ele errar, ele vai dizer, ó, volte e reinicie. Bom, aqui a gente tem um exemplo básico desse caso dizendo, siga em frente, siga em frente. São duas setinhas seguindo para frente e a gente tem a simulação de onde o moleque estava, ele andou duas casas seguindo para frente e está indo de encontro ao capacete. O capacete, gente, é uma ilustração. Na matriz, quando a gente vai aplicar, você pode fazer com que a pessoa encontre qualquer objeto, qualquer objeto que ela tenha interesse em localizar. É só uma ilustração para que as crianças possam entender como é que funciona o brinquedo. A gente tem aqui uma instrução que já é um pouquinho mais completa. A gente tem, siga três passos para frente, vinha esquerda e vinha esquerda. E aí a gente está executando a linha 4. Ele seguiu três passos e aí virou e está próximo a encontrar o capacete. Só que a linha 5 ele executou, virou para a esquerda e ele está voltando para o caminho errado. Então, a gente tem um erro. Se fosse, no caso da criança, o testador iria identificar e aí a criança iria voltar para a posição inicial e reiniciar o jogo. Então, a gente tem um erro. Então, a gente tem o que? Interatividade. Quais são as outras maneiras de levar o leque para encontrar o seu capacete? Ou seja, tem alguma outra forma ou só tem esse caminho que o programador fez? O programador é um aluno que, na faixa de quatro anos, ele disse, ó, para encontrar o capacete você vai seguir outro que esse caminho. Existe algum outro caminho que ele possa seguir para encontrar o capacete? E aí você pode ainda mover o participante e o brinquedo no lugar, mudar de posição para ficar um pouquinho mais complexo. Um outro desenvolvimento que a gente tem é o pensamento em forma de algoritmo, ou seja, através da criação de uma sequência de instruções, pois exige que os participantes criem um algoritmo para realizar o tarefa. Um algoritmo é uma sequência de passos. Então, a criança, ela descreve uma sequência de passos para realizar o objetivo. É a abstração. Escrevamos um programa e utilizamos uma linguada de programação para instruções básicas de seguir em frente, virar esquerda ou virar direita, de forma verbal, sem a necessidade de associar a uma ferramenta técnica, isso é administração. Decomposição. Os programas podem ser escritos de forma incremental, ao invés de tentar resolver todo o problema, eles foram incentivados a escrever alguns passos mais simples e adicionar um deles. E por fim, dividir o programa em componentes menores torna a tarefa menos complicada. A lógica é óbvia, todas as habitantes que alunos fazem os responsáveis desses programas, eles precisam percorrer as instruções para analisar o problema. Precisam, precisarão identificar o que deu errado, porque precisa consertar e recomeçar. Isso requer que os alunos apliquem suas habilidades de raciocínio lógico. Bom, a gente tem agora uma outra atividade que é a Kids Health. Hoje, na época que a gente estudava, quando era criança, tinha muita atividade, tinha uma disciplina de educação física. Hoje não tem mais. Hoje os pais acabam pagando os pacotes lá, de karatê, de fogo, não tem mais. Mas era obrigatório a uma disciplina de educação física. Então, eu acho isso importante, porque além de ter a interação entre as crianças, com certeza você permite que eles, além de se socializarem, possam estar desempenhando atividades de raciocínio durante uma diversão. Bom, é objetivo, através da atividade física, aplicar as habilidades de raciocínio lógico, explorando a estrutura de repetição. A estrutura de repetição, uma criança de 5 a 6 anos vai saber lá o que é a estrutura de repetição. Ele talvez possa associar, quando ele começar, se ele realmente, depois de 5, 6 anos, aí sim, eu acho que nessa faixa etária, ele já começa a interagir com a tecnologia. Mas, certamente a lógica já vai estar curada e preparada para que ele tenha uma facilidade bem menor de raciocínio lógico quando for fazer isso. Bom, gente, material de cera para desenhar as formas geométricas circulares, fita adesiva para desenhar as formas geométricas sete linhas e o post-it para criar as cartões. Bom, com a fita adesiva, eu queria seis retângulos no chão. Dois desses retângulos estarão circulados com o giz de cera. Aí está uma figurinha de como a gente iria circular. Nesse caso aqui, a gente usaria a fita adesiva e giz de cera para poder circular os retângulos. Dividir a turma em grupos de três participantes. Distribuir cartões seguro para cada grupo. Distribuir cartões de atividade com exercícios diferentes escritos em cada uma. E criar cartões secretos que indicam que um exercício, por exemplo, quando acabar o exercício, fazer labor, se está com os braços cruzados e por aí. Então, como fazer? Criar cartões de referência que indicam a quantidade de vezes de cada exercício. Ou seja, ele vai pular a corda, dá dez saltos em uma corda, ele vai fazer dez apoio e por aí vai. Os cartões secretos são colados no chão, para que os demais grupos tendem a associar-se aos outros. Colando as cartões, com a atividade e a retângula distintos. São realizadas as sequências de exercícios, onde cada círculo é também identificado com o cartão de referência, onde cada círculo representa o corpo e das atividades contidas dentro. Ou seja, se o retângulo está dentro do círculo que ele desenhou, ele já sabe que o círculo significa o corpo e que ele vai executar aquela atividade a quantidade de vezes que for passado como referência ou valor. Pensamento agorítico. Quando estava criando sua linguagem de programação, e a linguagem de programação, esses exercícios no caso, precisavam pensar nos algoritmos que escreveriam com essas instruções e descobrir de que tipo de instruções precisariam. A distração, os símbolos nas cartas representam as ações físicas que os alunos realizam. Essa é a representação distrada. E decomposição. O loop representa uma ação composta, já que os cartões dentro dele representam sublistas de assuntos que poderiam ser pensadas como a única ação que é composta sobre as sub-assuntas. E é repetido por isso. Se você tem dois retângulos com atividades diferentes, são sublistas que são executadas como um loop dentro da sua conferência. O cartão referência indica generalização e padrão. O cartão referência indica quantas vezes o cartão atividade pode ser feito, porque a representação é concisa de um padrão. E aí, a gente vai agora para uma atividade um pouquinho mais simples e um pouquinho mais breve, para a faixa etária de dois anos de idade. Números e movimentos. O objetivo é desenvolver habilidade de memorização, contagem, oralidade, socialização, movimentos corporais, formação doutora e raciocínio. A gente tem como fazer, tem os impressos, o material, que são os números de 1 a 10. E aí, a gente vai executar. Como é que executa essa atividade? Bom, divida a turma em duplas. Oriente as duplas da escolha um número e peça que escolha um movimento. Por exemplo, bater palma, pular e por aí vai. Peça que repita um movimento e a quantidade de vezes, o número que escolheram. Por exemplo, ah, eu escolhi bater palma, eu e a minha turma escolhemos bater palma. As duas crianças vão bater palmas a quantidade de vezes que elas escolheram. Ou seja, ela vai ter que memorizar, apontar, quantas vezes já apontou. É um contador, na verdade, por aí vai. Principalmente o algoritmo é que quando estavam criando a quantidade de programação, precisaram pensar no valor que eles queriam realizar. Isso seria ligado em programação. e a abstração. E os números das cartas representam as ações físicas que os alunos realizam. E isso representa uma abstração. Bom, como conclusão, eu digo que a criança deve aprender primeiro a lógica para depois aprender a programação. Mas a lógica não é programação, claro que não. Eu já leciono há bastante tempo na universidade e vejo que hoje a gente tem alunos que tem uma grande dificuldade em lógica de programação. E são alunos inteligentes. Não tem associação da lógica de programação com ser mais inteligente ou mesmo inteligente. Mas são pessoas que acabaram não treinando o raciocínio lógico durante o decorrer e sentem falta quando vão direto para o computador. É o que eu sempre falo. Para aprender a programar, o primeiro passo é você dissociar. Desenvolver um raciocínio para depois você ir para a economia. Depois você dizer, eu vou, de fato, agora estou preparado para aprender a atuar em programação X. Referência. Venham essa aí e, não mais, a preocupação é essa. Pergunta. Vem aqui, endronой. Aplausos. Obrigado. Em relação ao PIS, o que eu quero falar, eu fui professora superiores durante oito meses e é uma pergunta bem interessante. Eu percebi que realmente todas as pessoas do PIS, todo o seu verbo, tem muito a ver com as pessoas. A gente não percebe o futuro dela, não agora, por exemplo, com essas atividades. Mas a pergunta é a seguinte, digamos que nós façamos essas atividades. Por enquanto, ela tem uma faixa etária que não consegue pegar essa informação do PIS ou das atividades e interpretar. Poxa, eu penso que vai ser reunido no futuro. Esse plano, além de ser boa agora, no futuro você desvisa fazer alguma coisa para a criança, por exemplo, permanecer nessas atividades no PIS ou no PIS? Sim, esse é um projeto futuro, mas a intenção é captar as crianças que já têm o raciocínio desenvolvido justamente para, quando a gente for introduzir a tecnologia de fato, o uso de um outro quadro de programação nem ser em bloco, ela já esteja com um raciocínio lógico bem desenvolvido. Mais alguém quer uma pergunta? Mais alguém quer uma pergunta? Mais alguém quer uma pergunta? Obrigada, então, eu sinto uma pergunta especial à presença dos meus queridíssimos alunos. Obrigada.